Bom dia de Peitinho! Mais um dia aqui! Mais um dia! Hoje é 13 de março, acontece a última reunião da sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional de 2023. Segundo o secretariado do órgão, os delegados entregaram um total de 261 projetos e mais de 8 mil conselhos, destinados à estipulação e revisão de leis. Conforme o processo legislativo da EPN, um projeto específico precisa ser formulado por um grupo de pelo menos 15 delegados. Este ano, foram entregues 19 peças em nome de delegações provinciais e outras 252 foram assinadas por mais de 30 legisladores em conjunto. 60% dos projetos e conselhos foram elaborados com base em pesquisa e consultas. As áreas envolvem principalmente economia digital, modernização agrícola, combate à poluição e maioria dos serviços médicos. Em seguida, as comissões especiais da EPN vão tratar as sugestões uma por uma e produzir relatórios para ter liberação no comitê permanente deste órgão de mais alto nível da legislatura chinesa. EPN, como você quer dizer em umara que oernessais elevado? literário chinesa. иваютemos o seu nome comjestrô. Aлектrador clínico de linhas. Matheus he exaltado é o 없습니다. Em seguida, eles foram à poderes Conference ajudando bem-izada-a-zil de solidos. E se lesasessem exploitation dium Ei 나�аны. Teussem shuto a nuestra linguagem em relação a la תê-a-da economia de super gib良 mucho. Em superar menos de Talkingmay-te sobre si o mar, emλλ space era segundo linhas. Em todasbre d ανα das sessõesmetica emchyris emOLD, em termena deèmes de colaboradores, em uma tropa de todas as setorias em que se conmeto no mais zehn. Eu sou um bom dia. Aqui, aqui, aqui. Eu sou um bom dia, mas como o nosso presidente, mais aqui, porque aqui, 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 以前, tudo está remunerado, tudo está bem bem. Tudo está bem? Então, tudo está aqui. eu sou um novo presidente. eu sinto um bom dia. aqui. Eu sou um bom dia. Aqui. 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 Você vem de onde? Eu sou de álbão. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu sou a professora 13ª com a 10ª Para que o Brasil seja, que o Brasil seja naquilhar. E o Brasil também é um único para o Brasil para que o Brasil seja no nosso país. Então, em relação a nossa região para o Brasil, 希望 que o Brasil seja no nosso trabalho. E o Brasil seja no nosso grupo de Brasil, E o Brasil seja no nosso país, estamos sempre precisando de compartilhar nos nossos amigos. Então, eu espero que o Brasil seja no nosso país, e o Brasil seja no nosso país. e a gente tem que fazer o que é 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 o que é? A CIDADE NO BRASIL e retorna às suas cidades de origem. Ao longo de ano, eles trabalham nos próprios empregos, mantendo o vínculo direto com a base que eles representam. Agora um novo ciclo inicia. Vamos acompanhar o desenvolvimento? E ano que vem, voltamos aqui para mostrar o resultado. Combinado? Tchau, tchau!